A vida está difícil, meu amigo, é triste se sentir tão só E os homens que comandam as maldades com falsas realidades só apertam os nós Da barriga, da carcanta e do desejo, da saudade que eu sinto do abraço, irmão Aquele gesto generoso que alunia e aliviador do peito e do coração Se o que perdemos eu quero resgatar, eu volto 13 pra recomeçar Se o que partiu eu quero consertar, eu volto 13 pra recomeçar Quero te abraçar de novo, quero aqui comigo a estrela do povo Quero ver o sol brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar Quero sorrir de novo, quero aqui comigo a estrela do povo Quero ver meu país brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar Eu quero ver meu país brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar A vida vai ser boa, eu tenho certeza um novo dia vai chegar É nas próprias mãos e comida na mesa, o nosso povo vai se libertar Quero te abraçar de novo, quero aqui comigo a estrela do povo Quero ver o sol brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar Quero sorrir de novo, quero aqui comigo a estrela do povo Quero ver meu país brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar Por isso eu volto 13 pra recomeçar Por isso eu volto 13 pra recomeçar Eu volto 13, eu volto 13 pra recomeçar Eu volto 13, eu volto 13 pra recomeçar Eu volto 13, eu volto 13 pra recomeçar